Para o feitiço virar contra o feiticeiro. Senhoras e senhores, estou em Roma, capital italiana. Daqui a pouquinho tem Brasil e Itália, ao vivo, direto de Salvador, logo depois do Caldeirão. Mas pra que ruim aqui, né? Nossos compatriotas, baianos, devem estar usando todas as suas simpatias possíveis pra que a Itália tropece em campo hoje. E hoje eu resolvi, então, o feitiço virar contra o feiticeiro. Eu vi até a Fontana de Treve, que é uma fonte aqui em Roma, que dizem que tem o poder milagroso de você jogar uma moedinha e os seus pedidos serem atendidos. Vou pedir duas coisas. Primeiro, pra ser tipo 3 a 0 pro Brasil daqui a pouquinho. E o segundo, pra que os brasileiros aqui em Roma atendam ao meu pedido. Eu postei nas redes sociais de que estaria aqui e que eu queria ouvir histórias de sonhos, de saudades, de desejos não realizados, dos brasileiros longe de casa e com saudade. Meu ônibus tá parado a 3 quadras daqui. Eu espero que os brasileiros apareçam. Começa agora o Parla Ruc, Brasil e Itália, aqui no Caldeirão. Senhoras e senhores, abraçou cada atendeu ao pitch do Caldeirão. Muito obrigado, senhoras e senhores. Peraí, vamos começar pelas nossas atrações musicais. Vamos ver com vocês. Mestre Canhão. Mestre Canhão. Mestre Canhão. O que que é? Capoeira? Capoeira, capoeira. Manda a capoeira aí, deixa eu ver. Paranauê, 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 Paranauê. Vamos embora, vamos embora, vou lá pro meu Brasil, Paranauê, 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 Paranauê. Vamos indo muito bem, estamos aqui com um grupo de capoeira. Como é que chama? Lembrança Negra. Como chama? Lembrança Negra. Lembrança Negra. O que mais temos aqui? Quem é você? A Mauri do Recife. Você faz o que, a Mauri do Recife? Frevo e culinária, você dança frevo? Deixa eu beber aqui então, dança frevo ao som de Paranauê. E os soldados romanos? Que brasileiro, você é brasileiro ou não? Não, não, eu sou romano. Romano da onde? Brasile. Brasile, romano. Posso falar, nada como ter um soldado romano pra te proteger enquanto a gente tá aqui. É, proteger, proteger, tranquilo, eles tão muito protegendo. Vocês fazem o que aqui em Roma? Vocês são soldados romanos? Soldados romanos. Há mais de mil anos? Não. Há mil anos? Não. Dois mil anos vocês são soldados. Com quem vocês já trabalharam? Alavarato ou com quem? Eu? Sim. Eu trabalhava com Júlio César. Júlio César. Com Nero. Sim, pegou o dedo, sei que botou fogo em Roma. Ah, depois, ah, entendi. Muito bem, muito bem. Trabalhou com o Nero, trabalhou com o Alexandre, com todos. Quanto tira? Tira um milhão de euros ao dia, ao dia, mínimo. Como é que você chama? Natália Borges. Natália Borges? Você tá fazendo o que aqui? Eu conheci um italiano em 2007, nós nos casamos em 2008, e na 2008 eu tô morando aqui em Roma. Você casou com um italiano? Com um italiano, sim. E foi em férias para Fortaleza. E vocês são casados há quanto tempo? A gente é casado há seis anos. E ele faz o que aqui na Itália? Ele é barman. Barman, e você? Eu sou secretária administrativa. E vocês são seus filhos? Esses são meus filhos, Guilherme Borges e Manuela Tufori. Manuela Tufori. Guilherme Borges. Ele é brasileiro. Mas ele tá no Brasil ou ele tá aqui? Não, ele tá aqui, todos os dois estão aqui. Eu queria mostrar pro meu pai as fotos dele, porque não conhece. Ele não fala nem por internet com o seu filho e com a sua filha? Meu pai não sabe usar muito bem os meios informáticos, já tentei várias vezes. Quando eu saí de lá, eu tava grávida do meu filho maior e ele nunca teve a oportunidade de conhecer. E quando é que você vai realizar esse sonho de fazer seu pai conhecer seus filhos? Por enquanto eu não posso fazer nada, é só esperar e na esperança que um dia ele consiga conhecer todos os dois. Mas você fala pros seus filhos do avô? Fala sim. Muito bem. Vocês se conhecem, não? Não. Como você chama? Kiara. E você? Anitta. Você tem quantos anos, Kiara? Seis. E você, Anitta? Seis. Kiara mora onde? Em Firenze. Você nasceu em Firenze? Sim. Ah, então você é italiana, você não é brasileira? Não, eu sou brasileira. E a Anitta mora onde? Em Brasil. Veio de férias? Não, eu vim passear. Ah, vim passear, então. Como que é que você veio passear? Com a minha tia Linda e com a minha mãe. E Kiara, o que você vai ser quando você crescer? Tipo médica. Tipo médica? Ótimo. E você, Anitta? Eu quero ser cantora. Cantora? Manda aí. Não. Amanhã, outro dia, lua sai, ventania. Abração, mano, vem que passa no ar. Beija, brinca, deixa passar. Estamos aqui no Vaticano. Mostra o Vaticano, Dédalos. Peraí. Ontem nós estávamos aqui no Vaticano. Dizem, a gente não sabia que era proibido gravar. Fomos gravar. Dédalos, só um planinho. Aí, o Dédalos resolveu ajoelhar pra fazer o plano. Aí, o que aconteceu, Dédalos? A gente foi interpelado por um policial aos gritos, que me pediu meu passaporte. E você? Tive que dar o passaporte e realmente passei muito medo. O que ele falou pra você, o guarda? Blasfêmia, blasfêmia. Heresia. Escomungate, escomungate. Muito bem. Agora, e vocês quem são? Nós somos seguidores de Papa Francesco. Entendi. Como você chama? Eu sou Giovanni, de Itaúna, Minas Gerais. Itaúna, Minas Gerais. E veio fazer o que aqui na Itália? Sim, eu tenho cinco anos de Itália. Inicialmente, quando eu cheguei, me prostituí como tantos brasileiros, correndo atrás de um sonho, de casa própria, aquela fantasia toda. Decidi de ficar aqui, de arrumar um trabalho normal, conseguir o apoio de uma família italiana. E você faz o que hoje? Hoje eu trabalho, sou doméstico dessa família. E hoje eu cerco de ajudar alguns brasileiros que vêm em Roma a fazer turismo. E encontrei, durante o conclave Vaticano, a oportunidade de fazer isso de maneira ampla, criando um grupo chamado Seguidores de Papa Francesco. E conheci vários brasileiros. Mas vocês são seguidores? Sim. Eu sou Fred, eu sou de um dia interior de São Paulo. Você vai se prostituir também? Não, não. É um pouco diferente. É uma história única. Uma bolsa da USP para estudar comunicação social. Ah, é o côncavo e o convexo, entendi. E a la zeta. O grupo é bem eclético, digamos assim. E você? Eu sou psicólogo, sou consultor de carreira de Rio do Sul, Santa Catarina. Meu nome é Christian. E a gente se conheceu aqui. E vocês estão juntos, hein? Por causa do Papa? Nós tivemos uma maldita privada com a Presidenta Dilma. Ela nos recebeu. Quando ela veio ver o Papa aqui? Tudo graças ao conclave. Tem foto tua com a Dilma? Temos, temos. Ah, então me dá foto de vocês com a Dilma aí. Olha vocês com a Dilma. É, olha ela aí. Isso aqui é o tal de São Francisco. Que é São Francisco de Assis. Pode ter oportunidade de ter um desses. Isso é uma representação da bondade dele, principalmente da humildade que ele carrega. Muito obrigado. A gente trouxe de Assis. Muito obrigado. Como a senhora se chama? Maria Helena Gonçalves Dias. E a senhora é quem? Regina Maria do Jesus Nero. A senhora é da onde, então, Regina? Eu sou do Rio de Janeiro. E você, Maria Helena? Eu sou do Rio de Janeiro, da Irre do Governador. E teve há quanto tempo na Itália? Tivei, 39 anos. De Itália? E veio por quê? Era para trabalhar. E ficou e nunca mais voltou? Há quanto tempo a senhora não vai no Brasil? Isso que eu sou em 29 aqui. Há 39 anos a senhora não vai no Brasil? E deixou alguma coisa lá? Eu tenho um filho que faz um policioto lá. Como chama seu filho? Alain Luiz Neves. Faz o que o Alain lá? É policiote. Policial? Então manda um recado para o seu filho, para a televisão. Fecha nela aqui, Dédulos. Alain, estou te mandando um abraço para você e a sua filha. E dona Maria Helena? A senhora tem quanto tempo? Eu, 24 anos que eu estou aqui na Itália. E a senhora deixou o que lá no Brasil? Eu deixei dois filhos, entendeu? Tenho quatro netos e vivi com uma pessoa aqui de 20, 21 anos e essa pessoa faleceu de repente. Italiano? Italiano, tem quatro meses. Romano, justamente. Quando estava no meio de casal, eu não morro. E a senhora ficou 20 e quantos anos com ele? 21. 21 anos e ele não decidiu casar? Olha, no dia que ele ia assinar, ele morreu? Morreu. Mentira. E o que aconteceu? O Jiménez que você me contou, quando você viu, me veio, o que aconteceu? Eu tenho mania de deitar, eu coloco os dentes, coloco a dentadura e boto a dentadura no peito. Boto a dentadura? Por que não põe na boca? Não, eu tiro para poder do vivo. Ah, entendi. Eu entendi. Aí quando eu me levanto, a bendita caiu. Aí eu falei assim, eu senti o negócio do meu pai. Era eu que estava com o pé em cima da dentadura, eu falei assim, não, não pode ser ele. Não pode, quando eu olho... Quebrou no meio? Aqui, ó. Não está dando nem para dar um sorrisinho. Não posso sorrir, né? E só o sorrisinho de lado, vai, assim com a mãozinha tipo chique, ó. Olha, um prazer conhecer vocês duas, adorei. Atenção, sorrisinho de lado. Eu me chamo Valéria, tenho 30 anos e estou aqui há dois anos. Eu me apaixonei por italiano. Você é de onde? Eu sou baiana. Também você é apaixonada? Eu sou brasileira apaixonada por italiano nessa terra, né? Sou baiana, sou de Itabuna. Larguei trabalho, larguei tudo para vir para Itália. Para passar um mês como turista, né? Depois voltava. Depois liguei para minha mãe e falei, mãe, não volto, vou ficar. Minha mãe enlouqueceu. Ele me deixou, né? Não ficou comigo. Mas nesse tempo assim, eu fiquei hospedada em casa de amigos. Sim. Aí fiz o curso de manicure e eu trabalho para mim mesmo. Faço unha. A ideia, a história dela, a gente não entendeu nada, mas ela é muito simpática. Ah, a história não começou ainda? Então vai. Ah, vai. Eu não voltei porque eu tenho um objetivo no Brasil. São pessoas, tipo assim, são realizadas, são felizes. E ela usa dentadura. Peraí, você falou alguma coisa de dentadura? De dente? Foi. Quem? A sua mãe? Minha mãe, ela teve uma doença que os dentes dela caíram. E ela usa dentadura. Depois que ela passou da dentadura, ela entrou em depressão. Ela vive à base de remédios. Tati, mas onde é isso? Na Bahia? Não, ela mora agora no Espírito Santo. Como ela chama? Por isso que eu não voltei, porque eu fiz o curso de... Como ela chama? Se chama Ana Lúcia. Dona Ana Lúcia, a sua filha fala muito, mas a sua história me interessou. Eu vou atrás da dona Lúcia. Glória a Deus! Manda um recado para a sua mãe agora, sério. Fala só o que precisa. Mãe, o Lú vai realizar seu sonho, mãe. E eu te agradeço, Lú. Deixa eu te esperar. Manda um beijo para o meu pai, Lú, porque meu pai fez anos... No dia 25, agora faz 60 anos. E no sábado, sábado, ele deita no sofá, né? E é daquele que trocar de canal. Entendeu? Guarda! Pode levar. Leva, 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 leva. Leva, leva, prende, prende, leva, leva. Esse, esse, calabouço, calabouço. É feliz, é feliz. Quem são vocês? Eu sou de Campinas Grande, de Paráigua. E você, como se chama? Marcelo. E você é de onde? Eu venho da Brecha. Ah, italiano? Italiano. Só tem brasileira pegando italiano, bicho? Como você chama? Clarice. Clarice. E você? Eu, Federico. O Clarice, você faz o quê? Agora eu canto. Sou cantora de Bossa Nova. Cantora de Bossa Nova? E onde você canta aqui? Eu canto nos restaurantes, eu canto nos... Peraí, você vai ver um pandeirinho, um pandeirinho pra acompanhar? É, se for... Pandeiro! Sou o pandeiro, chega aí! Senta aí, pandeiro. É Bossa Nova agora, hein? Então vai. Peraí. Senhoras e senhores, e ao som de Clarice Marques, o Caldeirão se despede de Roma e volta aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Porque daqui a pouco tem uma zica nos italianos, foi pra isso que a gente veio aqui, e daqui a pouco tem Brasil e Itália ao vivo em Salvador. 2 a 1, 3 a 0, qualquer coisa tá bom, só precisa ganhar. Senhoras e senhores, de volta ao Rio de Janeiro. Som de Clarice Marques, som. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda. De Roma, para o Rio. 2 horas e 50 minutos. Queria agradecer a todos os brasileiros que atenderam nossos pedidos nas redes sociais e apareceram no Parla Rook lá em Roma. Queria dizer, agradecer a Valéria, que fez um pedido pra mãe dela, pra dona Ana Lúcia, ela do Espírito.